8h25, programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Agora sim, vamos ao que interessa, tá demorando, mas o tema chegou, finalmente chegou o dia. Givan Pramodi, ele é coach de sexualidade, o nosso convidado de hoje. Givan, bom dia. Bom dia, bom dia, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Prazer é meu. Eu sempre falo que prazer é o meu negócio, né? Quando as pessoas se apresentam. Muito prazer, Maria Marta. Muito prazer. Olha só, eu já tenho uma participação aqui sobre este tema, é uma coisa bem interessante, olha. Maria, sabe o que é engraçado? Terminei o meu namoro de 11 anos, aí esses dias eu tava pensando em voltar a sair. Mas sabe por que desisti no momento? Porque me deu muita vergonha, é como se eu tivesse voltado a ser virgem. Vou precisar de um coach? É, um coach nesse sentido, ele pode ajudar muito, né? Pra que realmente as pessoas possam desenvolver as suas habilidades sociais, socioemocionais. Então o coach, principalmente o coach de sexualidade, que tá vinculado às relações afetivas-sexuais, ele pode sim dar uma orientação super positiva nesse sentido. E a minha dica já pra nossa ouvinte é que ela possa fazer coisas inicialmente que ela faça sozinha, né? E que ela goste de fazer. Só que é um ouvinte, e ele é homossexual, que eu conheço. Sem problema nenhum. Tá, então tá. Ele é a mesma coisa, vale pra todo mundo, pra homem e pra mulher, pra mulher, pra enfim, tantos gêneros que a gente hoje, né, coloca um rótulo. Mas enfim, o mais importante quando se trata do ser humano é realmente ele se descobrir, primeiro, o que ele gosta de fazer, e não pelo outro, mas por si mesmo, pra que ele possa, quando encontrar um outro, né, transbordar na alegria própria e não ficar na codependência. Quando encontrar um outro, ai, adorei. É? E se encontrar. E se encontrar. E a gente volta depois do intervalo rapidinho, que eu tô devendo o intervalo pra tudo quanto é lado. Já sei que a Renata quando começa a ficar com essa cara de, assim, alucinada, é porque a coisa tá feia pro meu lado, tá? Flashlight. Oito e trinta e três. Olha, surgiu tanta, tanta, tanta questão no intervalo, gente, que quem assistiu ali no meu site, falecomaria.com, pegou. Quem não pegou, não pega mais, tá? Givan Pramodi aqui conosco, ele é coach de sexualidade. E nós vamos falar com ele a respeito justamente disso, né, de sexualidade. Renata Clapes, please. Pois não. Answer him again what you asked in our interval, please. Eu perguntei a ele no intervalo. Porque nós falamos inglês, entendeu? É outro nível. É outro padrão. Ela é formada em letras em inglês, não é pouca porcaria. Fala. Eu perguntei a ele no intervalo, pra não chegar e falar assim, ah, vou fazer uma pergunta de sexo. Não, eu perguntei pra ele, como é que você se formou, onde a gente estuda pra ser um coach? Isso, porque ela também tá querendo estudar isso, sabe? Então tá, então como é que você se tornou um coach? Você não falou isso pra tua mãe, né, quando você era pequeno. Mãe, quando eu crescer, eu queria ser médico, mas agora mudei de ideia. Eu quero ser coach de sexualidade. O coach de sexualidade, ajudar homens e mulheres a descobrir o prazer, né, nas relações. Prazer. Dito assim, fica mais prazeroso ainda. Fica muito mais. Mas fala. Bom, a minha formação, né, como terapeuta tântrico, terapeuta sexual, é através do Centro Metamorfose, né, que hoje é o maior centro de tântra do país e que está fora do Brasil também. A gente tem tido uma boa aceitação em outros países, onde eu conduzo grupos na Índia e em alguns outros países da Europa. Você ensina até sexo tântrico na Índia? Sim. Então, é porque tu é raiz mesmo. Tu não é Nutella, cara, porque vai ensinar de onde vieram os caras. Eu tenho um amigo que ele é master em PNL e ele fala a mesma coisa, quando ele me apresenta ele fala, olha, o cara dá curso de tântra na Índia, é a mesma coisa que um americano vim pro Brasil dá curso de feijoada, né. Exatamente. Tem que saber um pouco do que fala. Bom, nós temos uma ideia básica sobre sexo tântrico como sendo aquele sexo que demora um monte. Pronto. É isso mesmo, produção? Então, o sexo tântrico, ele tem dispositivos, né, ele tem uma técnica que envolve o explorar do corpo do outro, né. Então, as pessoas quando falam em sexo tântrico, elas imaginam que é o ato do coito por três, quatro horas. Daí não tem... Uma penetração que não acaba nunca. Cadê os me livros, que preguiça? Não, isso machuca, né. Isso não é nem tão aconselhado, né, porque em dado momento acaba machucando tanto o órgão de um quanto o órgão do outro. O sexo tântrico, na verdade, as pessoas falam em sexo de horas, mas na verdade o sexo tântrico, ele é um sexo enquanto está bom, mas explorando e respeitando muito o que te faz bem. Então, a gente vai explorar toda a sensorialidade do corpo. A gente vai trabalhar com o aspecto do cheiro, com o aspecto da degustação, literalmente da degustação, com o aspecto do olhar, com o aspecto do toque e explorando isso de forma consciente e presente. Então, por isso, na maioria das vezes quando você entra nesse aspecto, que acaba sendo um aspecto até mesmo meditativo, você consegue perceber mais o outro e bem da verdade você não percebe nem o tempo passar, porque você realmente entra numa outra frequência, é o que nós chamamos de supraconsciência. E sabe que você, Givão, ao descrever dessa maneira a sexualidade, me deixa muito feliz por saber que há algo além da tal da penetração. Por quê? Porque a Maria Marta e eu, como somos psicólogas, a gente vê no consultório o sofrimento de muitos homens que não têm a penetração adequada, aspas, para os padrões, né, da... Exigidos. Sabe, aquela coisa, né, de tempo, etc e tal. E nós vemos muito sofrimento nesse sentido. Um sofrimento em favor de uma performance que muitas vezes a idade também já impede. E eu acho muito triste a pessoa pensar que ela pode ter uma certa idade e ter que abandonar a sexualidade porque não há mais penetração. E quando você me fala isso, eu compreendo que não é isto a sexualidade, não é? Exatamente, exatamente. O Tantra, ele vem com essa proposta, né, de mostrar novos caminhos com relação à exploração da sua sexualidade, com a exploração do sexo, que não necessariamente é através da penetração apenas. Até porque a penetração, quando... Em praticantes do Tantra, que frequentam os nossos cursos, por exemplo, eles descobrem que a relação, a relação sexual, ela vai além da penetração e que, às vezes, nem necessariamente precisa haver a penetração para que seja delicioso, para que seja gostoso entre o casal poder estar se relacionando. Maria Marta está muito quietinha aí, concordou com muita coisa, agora vai lá. Estou prestando atenção. Eu estava pensando nessa coisa que você estava falando da performance, porque quando a gente pensa em coaching hoje, né, se pensa muito em performance, em você fazer, você acontecer. Eu acho que tem um pouco de sucesso, né, foi uma super transa, né? E as pessoas... é interessante isso, né? Não se corre o risco, né, das pessoas, às vezes, pensarem isso, nossa, eu vou ficar assim uma pessoa super mega, né? Como é que você gerencia justamente isso? Porque, às vezes, a expectativa é justamente outra, né? Sim, sim. Como é que fica? As ferramentas de coaching, elas servem justamente para te levar para um próximo nível, né? Te colocar num patamar acima das suas condições atuais. E não é diferente com relação à sexualidade. Porém, a minha prioridade com relação ao coaching de sexualidade é trazer para você novas ferramentas para que você possa, sim, ser o mega master lá da relação, mas que você possa ter ferramentas novas para que você possa interagir de forma mais profunda, né, além da superficialidade das relações atuais de hoje em dia. Bom, você promove um curso nesse final de semana, e aí, casais, e aí me conta como é que funciona isso exatamente. Porque, olha, é meio complexo você falar que vai fazer um curso de sexo tântrico, né? Começam as piadinhas dos amigos, né? Sem dúvida. Que vocês já sabem, né? E aí, como é que fica? Então, esse final de semana em Curitiba, nós vamos ter um curso chamado Delerium. É um treinamento multiorgástico para casais. Pronto, peraí, peraí, que eu gostei. Treinamento multiorgástico para casais. Sabe quem fala bem isso? A Renata. Renata, fala. Treinamento multiorgástico para casais. Daquele jeito que você fala quando é locutora. Treinamento multiorgástico para casais. Uau! Eu preciso levar a Renata comigo. Então, é o que eu estou falando. Dá um curso para ela, para o Felipe, para o marido. Mas, enfim, fala aí. Então, o treinamento, ele acontece nesse final de semana, né? É uma sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, nós iniciamos já no período do entardecer, no final da tarde. Dia de Tiradentes, que vergonha. É. O que vocês fazem? Não tinha que o coitado foi enforcado? O que vocês vão fazer? Me conta. Vamos enforcar, né? O que vocês vão fazer? Aí, meu Deus, que piada horror. Desculpa, 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 desculpa. Eu tentei pegar o gancho, Maria. Fala. Não, mas não era. Fala. Mas, enfim, esse treinamento, ele acontece, né? Ele inicia na sexta-feira, onde a gente vai demonstrar, mostrar essas novas técnicas. Com PowerPoint? Não. Não. Esse trabalho eu realizo com a minha esposa, Satya Kali, também terapeuta do Centro Metamorfose. A gente faz uma breve introdução sobre qual é a proposta do trabalho. Apesar de nós estarmos lá em muitas pessoas, aproximadamente 10 casais esse final de semana, se eu não me engano. Ainda assim, o trabalho acontece realmente em grupo, mas não há uma interação entre os casais. Não é swing? Não é swing, não é suruba. Cada casal vai estar ali com o seu par e vai desenvolver essas habilidades com o seu par. E o mais interessante é que, num primeiro momento, parece até que algo impossível. Eu vou tirar a roupa no meio de mais 20 pessoas, né? É uma coisa estranha, até porque não é habitual, não é do nosso dia a dia. Mas o interessante é que, depois que você inicia a prática, você começa a perceber que, realmente, o entorno pouco importa. Bem na verdade é que, dado determinado momento do desenvolvimento que você está realizando, né? Seja uma manobra de massagem, ou seja, entrando nesse aspecto sensorial, através do cheiro, até mesmo o outro, em algum momento, quase desaparece. Porque você entra num contato consigo mesmo, e aí você começa a perceber que o prazer, inclusive, é teu. Eu sempre falo que dar prazer ao outro é uma grande furada, porque se o prazer é teu, você pode, no máximo, ser um bom facilitador do prazer do outro, né? E, Givan, onde fica o conceito de beleza? O conceito dos olhos, o conceito da estética no sexo tântrico? Então, o contexto da beleza dentro do sexo tântrico é na energia, na fluidez, na percepção do outro, propriamente dito, da essência do outro, e não da parte externa, como a gente tende a... O efeito visual que a pessoa tem como, digamos, primeiro impacto. Exatamente. É uma quebra de paradigmas, né? Na verdade, é uma reeducação sexual, onde você reaprende a observar o outro, a olhar o outro verdadeiramente, né? Nossa, achei isso fantástico, porque, certa vez, alguém me contou, em consultório, por exemplo, muitas vezes fez sexo vestido, justamente por causa da vergonha do corpo. E a gente vive um contexto, né, Givan, que tem um absurdo em relação à hipervalorização da estética, de corpos e tudo mais, né? Então, muitas pessoas, tanto que muitas mulheres, especialmente, que são as mais acometidas pelas cobranças e opressões, é tipo assim, não pegue aqui, porque aqui vai pegar na minha gordurinha, não pegue ali, olha a minha flacidez. Então, muitas vezes, ela se, inclusive, a ponto de pensar se aquela posição ou tal está adequadamente, visualmente, apreciável. É triste isso, mas é uma realidade. Então, eu te ouvindo, pensando, cara, você sai totalmente dessa vibe, né? E você encontra uma outra direção. Você entra num processo de aceitação, né? Porque quando você entende o que te motiva, o que te mobiliza, onde você entende a tua essência do prazer, né? O outro, ele tem que ser complementar, né? E não, ele não tem que ser a pessoa que te julgue, bela ou não, né? Existe um processo de aceitação através de um trabalho como esse, por exemplo. Basicamente, a gente pode também entender uma coisa, né? É, numa relação sexual, cada um procura o seu próprio prazer. Claro. Só que, às vezes, nós confundimos isso num determinado ponto e a gente começa a procurar o do outro e daí a gente acha que não é suficiente para o outro. E aí que começa a pira, né? Exatamente, exatamente. O ser humano, por natureza, ele vai em direção ao prazer. Existe uma deturpação no meio do caminho, né? Que é as questões de autoflagelo, enfim. Mas o homem, principalmente, como ele tem essa carga, por exemplo, de ser responsável pelo prazer da mulher, um ser humano que tem uns genitais que não tem nada a ver com o da mulher, por exemplo, e ele, ainda assim, colocado esse peso nos ombros do homem de ser responsável pelo prazer da mulher, ele procura, de alguma forma, tentar satisfazer isso, né? E erroneamente, porque, bem da verdade, eu sempre falo nos cursos que, se os casais dialogassem entre si, a mulher pudesse também falar, olha, é aqui, é ali, praticamente metade do meu trabalho já seria desnecessário. 8 e 44. É interessante, porque a mulher pensa o contrário, né? Que, às vezes, ela não, ainda em tempos do século XXI, que ela não pode avançar no seu prazer, porque ela interfere nessa obrigação, entre aspas, que o homem tem de conduzi-la ao seu próximo prazer. É, como se estivesse sobrepondo, né? Roubando os papéis. Exatamente, papéis. É uma coisa que não existe no Tantra. A gente não representa papéis. Que legal. Já, já voltamos. Flashlight. 8h45, programa Light News, aqui na Transamérica Light, 95.1. O assunto é sexo. Já, já voltamos. Que bom. Estamos apresentando Light News com Maria Rafa, aqui na Transamérica Light. Bom, o nosso tema de hoje é sexo, sexo tântrico. Que coisa mais gostosa do mundo. E Givan Pramodi está conosco. Givan, é claro que não é teu nome real. Esse é o teu nome adotado. O teu nome de hindu, é isso? Não sei como é que funciona. É um sânias. Mas faz parte da cultura do Tantra, né? Onde a gente recebe, a gente ganha esse nome. Ele tem um significado. No meu caso, ele significa aquele que vive na alegria. Eu acho que o pessoal me achou com cara de bobo lá, mas tudo bem, não. Eu acho que é por causa do... Sexo é só alegria. É só alegria, sem dúvida. E a tua esposa também tem um nome... Satya Kali. Isso. E vocês são cariocas? Ela é carioca. Eu sou de Curitiba, mas... Com esse sotaque, menino? Eu ando tanto em tanto lugar que toda hora me confundem com algum lugar. Já me perguntaram se eu era mineiro em algum momento, se eu sou do Rio, mas não. Eu sou Curitiba da Gema. Estou adorando o programa, quero aprender mais. Sandra, muito mais do que algo para ensinar a buscar prazer de outras formas, nesse feriado, essas pessoas irão buscar a si mesmas. Sensacional. Perfeito. Quer dizer, a própria ocepção é necessária, né? Sem dúvida. Em tudo, né? Sem dúvida. A própria ocepção, ela é a base, né? De toda experiência sensorial. Então, como o estímulo te provoca, o que ele te provoca, isso é muito importante. E acho interessante também essa coisa, né? Porque às vezes você pensa, ah, dar prazer para o outro. Parece uma coisa tão egoísta, você querer prazer para você mesmo, né? Parece egoísta, né? E não é. Bem da verdade, você só consegue ser um bom facilitador do prazer do outro a partir do momento que você se entende qual é o teu melhor prazer. Gostaria de saber, diz um ouvinte que não se identifica, a base filosófica do Tantra. O Tantra, ele nasceu numa região que hoje é a região do Paquistão, na época próxima à Índia, né? E ele tem algumas filosofias que estão em volta do Tantra, porém, o Tantra por ser proveniente de uma cultura matriarcal, desrepressora, ele não tinha uma... Matriarcal e desrepressora. Você está falando do Paquistão antigo, né? Do Paquistão bem antigo. Bora. Porque hoje em dia é bem ao contrário, né? É, completamente ao contrário, infelizmente, mas, né, o Tantra, ele surge, né, de um povo que realmente não tinha, tinha a questão sensorial muito mais apurada, né? Onde o feminino, o sagrado feminino, ele era realmente enaltecido como, como, como realmente a base, né, e alicerce daquela cultura. E o Tantra, ele foi se propagando, então, os praticantes de Tantra, eles, conforme eles passavam através das regiões, então foram dando denominações, por exemplo, do Tantra budista, existe, é... Conforme ele ia passando pelas, essas regiões da Cachimira, da China, do Tibete, ele ia ganhando denominações, né, e características provenientes daquela cultura. Conheço e pratiquei sexo tântrico, vale a experiência, diz uma ouvinte que não se identifica. Gente, tem uma ouvinte que falou uma coisa interessante, olha, li um artigo sobre um curso intensivo onde os casais ficam imersos, mas curso intensivo de sexo tanto, fica esquisito, né? Porque tudo que não tem é pressa, né? Então, é imersivo. Como é que funciona isso? Não, falou intensivo, não imersivo. Os casais ficam imersos, mas tipo assim, curso, né, tem uma área mata. Parece contraditório, né? É paradoxo. É paradoxal. Então, conta pra nós. Então, o curso intensivo ou imersivo é justamente porque ele tem essa duração, né, de três dias, como vai acontecer o da Adelerium agora, esse final de semana. Então, aqui em Curitiba nós estamos assumindo um formato diferenciado onde os casais passam o dia conosco, na sexta-feira um tempo muito menor, mas no sábado e domingo o dia todo praticamente, e acabam retornando pras suas residências no final do dia. Em outros locais, por exemplo, no Rio de Janeiro vai acontecer também, e nós temos uma pousada onde as pessoas entram na sexta-feira e só saem no domingo. Quer dizer... Então, imersivo e intensivo. Sim, sim, sim. Eu tenho que ir, Maria. Já tem? Então, Maria Marta, tchau. Vou ter que abandoná-los. Eu vou deixá-los nesse momento. A parte prática fica no outro dia, então, tá, Maria Marta? Tchau. Tá bom, queridos. Valeu. Beijo. Beijo. Psicobela.com.br A Jaque diz o seguinte, prestando muita atenção na entrevista sobre sexos. Quinta-feira, véspera de feriado, inclusive, quero concorrer ao sorteio do vinho, porque tô de olho de um crush, tá de olho num crush que curte vinhos. Um cotatinho dela, tá? Uau. Vai ver que já consigo colocar em prática algumas dicas do especialista. Pergunta básica. Por isso, eu acabei de ler o comentário dela. Bebida alcoólica entra no sexo tântrico? Porque, muitas vezes, você sabe, o álcool é usado socialmente, até como derretedor de superego, que a gente chama, né? É. Na verdade, o álcool, ele inibe, né, o nosso lóbulo pré-frontal e acaba nos deixando um pouco menos inibido, né? Mas, não, o álcool, ele não entra, aliás, nenhuma substância que provoque alteração dos sentidos entra no sexo tântrico. Nós mesmos produzimos as substâncias que vão nos deixar mais excitados, mais meditativos, num aspecto mais profundo. O que nos falta nas relações atuais é justamente saber como. Vamos ver. Tiago diz o seguinte, pergunte para o entrevistado se o seu trabalho assemelha a seu personagem de Will Smith e Hit, ou conselham, ou conselham, ou conselham. Já me falaram isso. Ai, meu Deus. Então, conta para nós. Já me falaram isso. Bom, o coach de sexualidade, ele está especificamente, né, para o momento que você já tem a parceira ou já tem o parceiro. A minha especialidade é realmente fazer com que as pessoas, homens e mulheres, descubram como tornar mais prazerosos, mais prazeroso a sua relação afetivo-sexual. O personagem do Will Smith, ele está, na verdade, ele ajuda os homens e mulheres a arranjarem outros parceiros. O processo de coach, ele também é possível. Também é possível que haja... Ou seja, você pode tentar, digamos, fazer uma conquista, é isso? Isso. Mas o processo de coach para as conquistas, para você conquistar um marido, conquistar um namorado, conquistar uma namorada, na verdade ele passa pelo processo de habilidades sociais. E é o que a gente vai desenvolver através do coach, né? O treinador, o treinador, o coach, você poderia explicar o que é a massagem tântrica? Sim, a massagem tântrica, ela é um processo de desenvolvimento corporal, de desenvolvimento sensorial, né? Através de uma técnica, é um método, um método Devani-Shock, que a gente aplica dentro do centro metamorfose. E essa técnica, ela tem algumas etapas, né? Existe o processo da sensitive massagem, que é uma massagem bem suave, sutil, com a ponta dos dedos, por toda a extensão do corpo, que visa trazer o potencial bioelétrico desse corpo, né? Fazendo uma regulagem natural dos hormônios, dos líquidos internos. Da mesma forma, a massagem no genital, que também tem um objetivo específico para isso, que é de tonificação, alongamento e fortalecimento da musculatura que envolve. Certo, mas o massoterapeuta tântrico, existe isso? Hoje nós denominamos terapeuta tântrico, mas existe o massagista tântrico. Pois é, então, essa pessoa está tendo uma relação sexual com você? Não. A relação... Tenho dúvida disso, porque tem uma pessoa que uma vez... Sim, mas foi parar num lugar desses e disse, meu Deus, né? Existem algumas... Eu estava com dor no pescoço e massagear lá embaixo. Enfim, mas conta pra nós. Existem algumas escolas que têm outros propósitos, né? Dentro do centro metamorfose, nós prezamos realmente pelo desenvolvimento sensorial, através de uma prática diferenciada, não do tantra ritualístico, como algumas pessoas. Inclusive, alguns massagistas se autodenominam massagistas tântricos e acabam por pecar, né? E entrar no senso comum do ato sexual ou de outra forma. Mas, enfim, dentro da massagem, a gente não existe a relação entre o terapeuta e o interagente ou o paciente, né? Toda manobra é realizada de forma manual, né? A gente... Tanto a aplicabilidade da primeira técnica quanto da segunda. E não há uma troca entre o terapeuta e a pessoa que recebe a massagem. Então, existe aquela barreira entre o terapeuta e... Quem está recebendo a massagem permanece o tempo todo passivamente. Perfeito. 8 e 59. O tempo todo passivamente. Não dá, né? Gente, até que aquele negócio... Sabe aquela coisa que arranha a cabeça da gente e a gente fica se mexendo? Sabe aquilo? Não, isso é permitido. Aquele capacete que arranha a cabeça da gente, a gente não aguenta. Eu adoro. Então, se até com aquilo a gente não consegue ficar impassível, imagina uma massagem tão com a menina. Com relação à passividade, é realmente na interação. Não há uma interação. Ah, entendi. Pronto. Ai, meu Deus. Tem tanta coisa para conversar ainda, Gilberto. Mas, infelizmente, o tempo é curto aqui no programa. Contudo, o que fica dessa nossa conversa é o seguinte. Menos risadinha, claro, a gente é muito natural e também espontâneo no programa. Mas, menos risadinha e mais seriedade com um assunto como esse, que fala a respeito da percepção de si próprio, né? Sim. Fala a respeito do respeito que você tem por um, eu diria, né? Um templo que é o teu corpo. Sem dúvida. E um templo que é o corpo da outra pessoa também. Deixando de lado certas censuras sociais que muitas vezes são impeditivas de que a gente seja feliz com aquilo que, na minha opinião, é a única coisa que nós conhecemos. É o corpo, né? Sim, sim. O que vem depois da nossa morte, eu não sei. Mas, que depois que acabou isso daqui, acabou mesmo? É verdade. E aí, o que nós vamos fazer com esse nosso corpo a vida inteira? Nos envergonhar dele, né? Fazer com que esse corpo seja uma arma usada contra nós, porque muitas vezes nós usamos como arma. Ele está nos flechando o tempo inteiro. A gente se olha no espelho, como eu sou feio. Você olha como eu sou gorda, como eu sou horrível, como eu estou velho, como eu estou novo, como eu estou magro. As imposições sociais, né? Que nos fazem chegar a esse ponto. Mas, é muito importante você realmente entrar nesse processo de autoconhecimento, que automaticamente entra no processo de aceitação. O corpo, ele é um veículo para que a gente possa transcender, para que a gente possa realmente alcançar novos patamares. E a sexualidade é a base disso tudo. Se realmente você não tiver com a sua base bem estruturada, dificilmente você vai ter realmente uma estrutura que possa suportar, né? Ao longo da sua jornada aí, de forma mais equilibrada, mais direta. E isso parte das relações, né? As relações, elas têm papel fundamental no nosso processo evolutivo. Givan Pramodi, muito obrigada por estar conosco. O coach de sexualidade, tem formação em hipnose quântica e yoga do riso. Ah, tem muita coisa para conversar com você. A gente volta. Você volta outro dia, a gente conversa mais. Os teus cursos e tudo mais, eu peço a Renata para deixar postados. O curso de amanhã tem um outro curso. Que é em forma de palestra, daí não precisa executar na parática. Esse não precisa tirar a roupa. Tá, para os envergonhados, né? É um programa, é um programa, estou lançando em Curitiba, o programa coaching de sexualidade. Esse programa vai acontecer uma vez ao ano, em Curitiba e algumas outras capitais brasileiras. Esse realmente não precisa tirar a roupa, mas eu vou falar e ensinar algumas técnicas de tudo que a gente pratica dentro do Tantra. Vai acontecer em Curitiba dia 29 e 30, fica o convite para todos os ouvintes. 29 e 30 é de abril. De abril, agora sem ser esse final de semana, o próximo.